Acho que se tratando das recentes escolhas de adversários do Michel Pereira Foi um dos maiores corneteiros da internet brasileira Porque era no mínimo curioso como o cara rodada após rodada Se metia em situações de alto risco, baixa recompensa Na coletiva de imprensa pré UFC 301 Michel até lançou uma direta pros cornetas, como eu Disse que ficou um ano e meio sem lutar e tava liso, quebrado Precisava fazer um tutu Justíssimo, não sou contador do cara A maior fonte de renda é a bolsa E se há necessidade de caixa, o lutador vai e luta, certo? Entendo que quando a água bate no pescoço Nem sempre dá pra buscar o melhor custo-benefício Até porque na maioria das vezes o melhor custo-benefício aparece com paciência Timing certo Se tá no aperto, vai com o que é oferecido No final das contas, nem foi tão baixa recompensa assim Porque o Michel pegou o Ilhor Poteria, desranqueado Fez Scrogonoff e os jornalistas que formulam o ranking O lançaram na 13ª posição Pois bem, na resenha pós UFC 301 Só disse que depois de fazer três bolsas em seis meses Mais os bônus e a renovação de contrato com o reajuste Tava na hora do Michel ser paciente pra alçar voos mais altos Finalmente negociar direitinho pra pegar um ranqueado em busca do dinheiro grande Que nesse esporte tá reservado aos maiores vencedores Aí dias depois, Romandolides, o 11º do ranking até 84 quilos Anunciou que assinou pra enfrentar o brasileiro Excelente, pensei Finalmente um muito merecido passo à frente Mas como o diabo mora nos detalhes, vamos a eles A luta que o Georgiano anunciou à imprensa Era pra dia 8 de junho Fight Night em Louisville, Kentucky Cidade do Mohamed Ali Detalhe, prato principal, cinco rounds Peraí, o acordo já não é tão bom assim Para pra pensar Michel lutou 8 de março 4 de maio E agora 8 de junho Beleza, trabalhou 1 minuto e 55 segundos Somando esses dois turnos Mas e os campos? Três cortes de peso em três meses É algo fisiologicamente muito desaconselhável Aliás, abrindo parênteses aqui Só é humanamente possível que o Michel mudou de categoria Então fica o recado pros atletas que querem acelerar a carreira E botar mais grana no bolso De repente você tá na categoria errada Mas voltando Dolidze, no papel seu adversário mais difícil em 12 lutas no UFC Tá fresco Parado desde fevereiro E em camp pra lutar no UFC 302 do dia 1º de junho Me pergunto Será que pra botar mais uma grana pra dentro E aproveitar a oportunidade Michel não corre o risco de virar o fio? Digo, não estar nas melhores condições Pra cinco rounds contra adversário embaçado? Pra agravar Michel tava ontem em Marabá, no Pará Roteando em tempo real Curtindo uma folga merecida Depois do gás que deu nos últimos meses Só que a luta com Dolidze seria em 28 dias Já era pra estar na academia de novo Pois bem, Michel foi hoje ao Rio Grande do Sul Ajudar lá no esforço de buscas E tratou de esclarecer o óbvio Não vai lutar com o Romandolidze no dia 8 de junho Mas não pelos motivos que acabei de elencar Corte de peso Pouco tempo de preparo Etc, etc E sim porque é um problema ainda maior nesse casamento que eu não havia me dado conta Eles são companheiros de treino Os caras estão diariamente juntos São amigos Dolidze é um dos principais sparrings do Michel Tanto no Extreme Culture Quanto no Instituto de Performance do UFC Então ainda que volte hoje pra Las Vegas Michel, o novato no Extreme Culture Teria que mudar de academia Bolar toda uma nova logística Com sparrings e treinadores Em 28 dias Inviável Sem contar no fator amizade, né? Michel disse nos stories que não aceitou por isso Por considerar Dolidze próximo E ficou surpreso quando o Georgiano disse sim Dolidze se defendeu no Twitter da seguinte forma Abre aspas Sim, treinamos juntos Mas me disseram que ele aceitou a luta Só pediu pra mudar do dia 1 pro dia 8 de junho Se ele aceitou e mandaram o contrato É lógico que vou assinar Aí tem um pequeno telefone sem fio, né? Michel disse que não aceitou Segundo o Dolidze O UFC disse que o brasileiro deu o sinal verde E aí? Se os caras são próximos mesmo Não vai ser difícil ajustar esse mal entendido Ainda com a cabeça quente Michel pareceu um pouco sentido com a situação Meteu até um Pra mim era um amigo Pelo visto não é De repente vira treta E a próxima luta dele vai ser mesmo contra o Dolidze Só que um pouco mais pra frente É desconfortável Os caras se conhecem muito bem Michel vai ter que passar um tempo longe de casa Procurar nova equipe Mas é o trabalho Camaro Usman precisou se mudar da Flórida Pro Colorado na luta contra o Durinho A Chad Evans foi do Novo México pra Flórida Contra o John Jones Acontece O meu ponto é que negar esse rabo de foguete Em 20 e poucos dias Foi absolutamente providencial Não dá pra botar em jogo Uma bela invencibilidade Construída ao longo de 4 anos A toque de caixa dessa forma Porque o Dolidze Não é o Ilor Potcheria O meu medo é como o UFC vai reagir A negativa do Michel Vai ser Beleza cara Entendemos Vamos arranjar aqui um outro bom nome pra você Ou Não Mal menino Não diga não pra nós Toma aqui outro desranqueado E dane-se o seu progresso Como agora é ranqueado E sempre entrega emoção Quando escalado Minha esperança Tá na primeira hipótese Só que Michel precisa ser esperto Na hora de negociar Já que não tá mais liso Não precisa aceitar qualquer coisa Quem sabe o timing não ajuda E pinta algo ainda melhor Do que o ex-amigo Romandolidze pela frente Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham Da atual situação do Michel Pereira Ele fez bem Em recusar essa luta Ou deveria ter aceitado Ainda assim Ainda que há pouco tempo Ainda que amigo Tinha que dar um jeito Pra aproveitar a oportunidade Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor É a forma de você retribuir O nosso trabalho aqui no YouTube E não perde a última resenha Em que eu falei Como é hora de Alexandre Pantog Armar um barraco Ele tá com a faca E o queijo na mão Pra aparecer Fazer algum estrondo Pra entender O meu ponto de vista Você clica no link aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E aí Obrigado.